Vamos seguir aqui com a Fabiola Raiper, que Renato Aragão deixa a Globo depois de 44 anos trabalhando na emissora carioca. Ele foi demitido, o Didi, Fabiola? Curioso! O Renato Aragão, que tá com 85 anos, não teve o contrato renovado. Hoje, venceu hoje o contrato dele, dia 30, não renovaram o contrato dele. O Didi Mocó ficou na Globo por 44 anos, foram 20 anos lá de Trapalhões na Globo. Quase 20 anos. Recentemente dispensaram o Stênio Garcia, que tá com 88 anos, ficou com 47 na Globo. O Miguel Falabella, 38 anos, ficou lá. Saiu também Vera Ficha, José de Abreu. Então eles estão dispensando esses contratos longos. Tão fazendo a limpa lá? Tão fazendo a limpa lá. E o Didi disse que já tinha até se acostumado a chamar a emissora de Minha Casa, mas falou que já tá com novas oportunidades de trabalho. E que se ele for continuar fazendo trabalhos lá na Globo, vai ser contratos por obra. Ele faz um trabalho, faz uma série, alguma coisa assim, e recebe por aquele trabalho, não é mais um contrato longo. Agora, ô Fabiola, você gosta do Didi, né? Porque você vive postando vídeo dele. Eu adoro, eu acho tão bonitinho ele, a mulher dançando, fazendo aquele tic-tac, tic-toc. Tic-toc. É, eu acho tão bonitinho os dois. Agora, olha, eu só consigo ver o Didi engraçado mesmo nos Trapalhões. Porque fora dele é sem graça. Não, 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 não foi isso que eu quis dizer. É que eu gostava muito dos Trapalhões. Agora, vocês, vocês gostavam dos Trapalhões? Quem que você mais gostava nos Trapalhões? Eu era fã demais, principalmente do Mussum. Pra mim, Mussum e Zacarias. Eu amei, do Mussum. Mussum e Zacarias eram fantásticos. E você, ô Renatão? Quem que você gostava? Dormiu? Ah, não, travou a imagem. Ele tava dormindo. Ah, aqui dormiu. Eu sou fã do Didi. Didi, Didi, que nos dias que a gente... Travou a imagem. Não, não, ele tava dormindo. Quem dormiu? Quem dormiu? Quem dormiu? Pode voltar aí dormindo? Mostra de novo. Olha, refiro. Lombardi, o que você preferia lá nos Trapalhões? Eu já falei pra vocês. Eu sou fã do Dedé. Dedé. Dedé também, adoro Dedé. Dedé, amor, Dedé. Dedé é super gente boa. O Dedé foi muito importante. O Dedé, ele era a maior escada pro Didi. Exatamente. Ele era o antagonista, o Dedé. Eu gostava de todos, viu? Eu gostava de todos, sim. Mas o Dedé, o Dedé foi muito importante. O Dedé, ele era o cara que se dava bem, mas no final se dava mal pro Didi se dar bem. Exato. Pra ele fazer opcita. Tem uma época que o Dedé tava magoado com o Didi, né? Foi o que virou as costas pra ele e depois fizeram as pazes. O Dedé assiste a gente, né? Eu adoro o Dedé. Adoro o Dedé. Um beijo, Dedéu. Agora, ó, eu gostava de ir ao cinema ver os Trapalhões. Por isso que você ficou me atrapalhando. Por isso que eu fiquei sem me atrapalhando. Ó, cadê a outra coisa? Tá aqui. O Didi, ao contrário do... O Renato Aragão, ao contrário do Stênio Garcia, né? Que saiu detonando lá a Globo, ficou muito chateado com a saída. Ele não saiu falando mal e ainda foi super elegante aí num texto que ele escreveu na rede social dele. Olha ali, ó. E é isso. Agora, eu gosto muito dos videozinhos dele. É da hora. Me levou um negócio de um tanque, me lembra? Sucesso pro Didi.